É, mano, só vou tentar falar com ela aqui, tá ligado? E depois eu te dou um salve pra gente gravar, demorou? Falou Você precisa anotar, não vai ser sempre assim O que aconteceu foi culpa do estresse Você precisa me entender, não quero fim com você Eu vou cuidar de você, meu bebê Você precisa anotar, não vai ser sempre assim O que aconteceu entre nós não precisa de fim Sempre penso em você, vou tentar te entender Volta pra casa que eu quero te ver Eu sei as palavras que eu usei, tem um peso forte Mas tudo começou por causa de uma mensagem Sem nexo de antes, não mereci ouvir Hoje eu tô sem você, na hora de dormir Não acreditei que tu poderia partir Você chegou e nem te sabe de nada Apenas me machucou com palavras Esperando que só de olhar mudasse o clima Eu não ententei dizer nada De tanto ouvir, minha mente estava esgotada E sem pensar eu magoei Quem eu mais amava Não é sempre que uma briga termina na cama Pior coisa é magoar quem a gente ama Vela partir nos braços de outro alguém Novamente se enganar Minha presença traz paz, cê quer enganar quem? Para de fingir Chega de mentir Se eu olhar confirma que só eu te faço sorrir Todos notam, tá mentindo apenas pra si Para de fingir Chega de mentir Se eu olhar confirma que só eu te faço sorrir Todos notam, tá mentindo apenas pra si Você precisa anotar Não vai ser sempre assim O que aconteceu foi culpa do estresse Você precisa me entender Não quero fim com você Eu vou cuidar de você, meu bebê Você precisa anotar Não vai ser sempre assim O que aconteceu entre nós não precisa de fim Sempre penso em você Vou tentar te entender Volta pra casa que eu quero te ver Volta pra casa que eu quero te ver Tchau